Quando ela vem, ela trova do faz Elas entram em desespero Sabe o que o moleque é bom e com eles não tem segredo Tem tapa na cara, puxa o descapelo, tapinha na bunda e linguada no grano Piranha, safada Tu vem aqui pro faz quem quer Pra poder entrar na vara Piranha, safada Tu vem aqui pro faz quem quer Pra poder entrar na vara Piranha, safada Tu vem aqui pro faz quem quer Pra poder entrar na vara Piranha, safada Tu vem aqui pro faz quem quer Pra poder entrar na vara Tu vem aqui pro faz quem quer Pra poder entrar na vara Vai, vai, toma, toma cuidado Que é piru, vai de anela Desce xereca Tô de xereca A tropa, tropa, tropa de pripego de pé na perna Desce xereca Tô de xereca A tropa, tropa, tropa de pripego de pé na perna E ai, mano, no rique tem a ver Pra poder entrar na vara Música Ta vital, como aí 標inha Mas muda � Arraninha Papar discapeline Que é piru, Holy Raninha Papar discapeline Papar discapeline Papar discapeline Papar discapeline Pode arragar Quero iPhone Clá 바�eline E guapa, preto Pode entrar na sorte A př característica Talvez ları Não Pres� PRO É Piranha! Tafada! Tu vem aqui pra você Pra poder entrar na vara Tu vem aqui pra você Pra poder entrar na vara Mas toma cuidado que é perruva de anela Desce xereca, sobe xereca A tropa, tropa, tropa de pripego de perna aberta Desce xereca, sobe xereca A tropa, tropa, tropa de pripego de perna aberta É o Rick TDAI, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só é